Ah, tá bom, no elevador de serviço. Tá bom, obrigada, viu? Tchau, tchau. Tá ansioso. É uma logística. E se não for? O que vai ser? Não sei. Ah, eu acho que é. Fala que é. Mas é tudo junto? É, todas as peças. Eu imagino que tudo numa caixa. Caramba, por que tem que fazer todo esse suspense? Já era pra ter chego ontem. Eita. Não é? É o fogão do forno. Mentira! Não acredita! O cara, olha a cara dele. Eu não creio. Tadinho, gente. Bom dia, gente. Está começando um vlog, mas o último vlog do ano. O último vídeo do canal do ano. Com essa decepção do Luquinhas. Tadinho! Gente, o Lucas está esperando. Ele comprou o computador. Ele está esperando. Todo santo dia. Ele vem. Mas estava programado para chegar ontem. Antes de ontem, acho. Não era. E aí o Lucas ligou ontem lá e falou que não ia entregar. E o Lucas está todo ansioso. Aí o porteiro avisou que estava vindo uma caixa grande para o Lucas. Aí ficou tudo na expectativa. E era o forno que a gente comprou na Black Friday. Quem lembra? Pois é. E eu estava doida para isso se chegar a tempo do Natal. Para eu tentar fazer o Natal aqui em casa. Mas nem vou fazer, né? Nem vai ser na casa dos meus pais. Porque tem que assar coisa. A gente não tem em forno. E também... Agora tem. Agora tem, né? Mas não vou nem tirar daqui da caixa, gente. A carinha dele. Ah, não. Tadinho. Vida. Meu filho é triste. Não, não estou triste. Porque é Natal. Só perguntei que tinha chegado e não chegou. Oh, meu Deus. Olha só. Meus joguinhos chegaram. Black Stories. Que é aquele jogo que eu falei nos stories. Não sei só. Black Stories, Stories. Que é assim, ó. Você pega uma carta. Aí o mestre vai ler. E aí vai ler para todo mundo. Aí as pessoas têm que tentar adivinhar o que aconteceu. Essa é a solução. Não vou mostrar. Vocês não já vão ver, né? E aí as pessoas têm que chegar na solução. Só fazendo pergunta de resposta sim, não e relevante. É bem divertido jogar em família, galera. Enfim. E aí eu comprei o Dixit também para levar hoje no Natal. Cadê, cadê? Ah, ele é muito bonito. Eu nem sei direito como joga ainda. A minha amiga Má me mandou um áudio explicando. Mas eu preciso ler as regras bonitinho. Aqui tem as regras, olha. Aqui explicando. Parece ser bem rápido de aprender. Tem essas fichas que eu não sei para quê. E aqui tem as cartas que eu ainda nem abri. E os coelhinhos, olha que fofo. É muito bonito, né? Esse jogo. Nem comecei esse vídeo direito, né? Porque a gente ficou na expectativa de chegar ao computador do Lucas. Eu queria filmar a reação dele. Mas, bom dia. Último vídeo do canal do ano. Está começando. Vocês estão preparados? Vocês vão sentir saudades? Me conta. Porque hoje é Natalzinho. Dia 24. E as pessoas comemoram o Brasil. Comemora hoje. Eu, inclusive. Minha família também. Então, hoje é dia de ver meus irmãos. Ver meus pais. Levar presente. O que foi? É isso. E olha só como a nossa árvore está rechadíssima. Eu vou mostrar para vocês antes dos meus irmãos e da minha família receberem os presentes. Para vocês verem o que eles vão ganhar. Eu vou embrulhar ainda. Eu comprei embalagem de presente para embrulhar bonitinho. Os presentes que eu comprei online, né? Porque vem tudo em caixinha. E o presente do Luquinhas não chegou. Estou triste. Mas tudo bem. A gente já sabia que isso ia acontecer. Porque eu comprei muito em cima. O que foi? O Luquinha, gente, ele está desolado. Nunca sentou no sofá. Ele está aqui desolado. Vida, mas a moça falou que não ia chegar. Não, ela falou que ia chegar amanhã ou só no dia 28. Não sabe. Droga, tá bom. A gente vai ficar na expectativa. Gente, qualquer interfoninho que tocar aqui, eu vou pegar a câmera para filmar para vocês. É a reação do Luquinhas. É isso. Eu estava aqui me arrumando porque eu preciso gravar a cabeça do penúltimo vídeo do canal. Que foi aqui o tour pelo meu planner de 2020. Que já está no canal, né? Vocês já devem estar vendo aí. Mas eu ainda tenho que gravar a cabeça. Olha que lindo. Amo. Ainda não sei. Vocês acreditam? Eu ainda não sei qual planner eu vou usar em 2021. Eu tenho as minhas suspeitas. Eu estou entre dois. Mas eu queria rever todos eles para sentir qual é o que eu quero. E eu acho que hoje eu vou gravar a cabeça aqui. Estou pensando em gravar na frente da estante. Acho que vai ficar bonito. Bora lá começar o dia. Eu amo o dia de hoje. Amo o dia 24. Fica um dia leve. É um dia feliz. Eu coloco música de Natal para tocar. Eu... O que mais? Eu vejo filme natalino. Geralmente eu vejo Esqueceram de Mim quando eu estou desenhando. Mas eu não vou fazer desenho de Natal não, gente. Esse mês não deu para eu dar conta do Instagram. Não consegui desenhar. Não consegui postar nada. Bom, por enquanto vai ser isso, né? Não vou desenhar. Mas talvez eu deixe um filminho tocando assim de Natal para eles fazer lasanha. E está começando mais um vlog, mais. Quer dizer, o último... Ai, meu Deus. O último vlog mais do canal. Alexa, você gosta do Natal? Minha resposta para a sua pergunta é... Uhul! O clima nataliena está o quê? Invadindo o coração de todo mundo nessa casa. Troquei, coloquei essa roupinha aqui para gravar. Eu acho que essa camisa tem uma coisinha um quê natalina. Sabe amassado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Acabei de ter uma crise de espirro. Vida, é na estante. Lembra que eu contei? Olha quanto brinquedinho espalhado do Chico, gente. Me fala se você acha que fica legal. Acabei de gravar a introdução do penúltimo vídeo. E eu estava agora fazendo alguns stories, porque eu abri o presente que eu ganhei da minha amiga secreta, que já chegou. Mas esses stories só vão um pouquinho mais para frente, porque precisa chegar os presentes de todas as amigas. E foi um amigo secreto digital que eu fiz com as minhas amigas influenciadoras, criadoras de conteúdo muito talentosas. A Yaki juntou esse time. Tem muitas meninas que vocês devem acompanhar. E foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. A gente fez por pura diversão. Não foi publi, não foi nada, mas eu achei muito divertido. E eu já estou usando os acessórios que eu ganhei. Mas eu não vou contar quem me tirou e nem quem eu tirei. Mas eu só quero falar que eu amei muito meus acessórios. Olha esse brinco. Ai, meu Deus. Mas agora o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trocar de roupa, porque eu estou ficando com um pouco de frio. Eu acho que agora eu vou colocar um pijaminha para ficar mais confortável em casa, porque eu já gravei o que precisava gravar. Eu não sei o que era ação. Não faço ideia, mas eu estou muito fome. Aí eu acho que eu vou fazer um almoço e aí depois vou fazer a thumb. Acho que eu vou fazer a thumb primeiro. Nossa, estou muito confusa, né? Vou me trocar então. Vou fazer a thumb, aí eu vou fazer almoço e aí depois vai começar os preparativos do Natal. Que eu preciso montar a lasanha e arrumar os presentinhos. Embrulhar os presentes também. Escrever cartinha para quem não quer escrever. Enfim. É isso. E o Lucas está de férias, olha, gente. Clima férias. Me conta quantas vezes vocês viram o Luquinhas aqui nesse sofá. Toda vez que eu gravo o vlog, o Luquinhas está... Eu tenho que atravessar a cozinha para ir no cativeiro do Lucas. Você está de férias já? Estou. Você está aqui vendo se o seu computador chega? É, está aqui de olho. Já terminou o vídeo? Já está pronto? Está renderizando. Ô, louco, tio. Agora é só fazer thumb. Você vai fazer o almoço e fazer a lasanha também, né? É nóis. Vai nada. O Luquinhas, gente, quando eu faço lasanha, geralmente ele coloca tipo queijo ralado em cima só, né? E aí ele fala que ele ajudou a fazer a lasanha, sendo que ele colocou só queijo ralado em cima. Você tomou ajuda? É, a gente tem que ver filme de Natal hoje, vida. À tarde. E se chegar no meu computador? Ué? Tem que montar ele? Não, tem que ver filme de Natal. Não, 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 não. Ah, Lucas Tóxico, olha, não quer ver filme de Natal comigo. O que é isso, Chico? Negócio da cadeira. Estava todo comido, tudo molhado. Bora lá, eu vou colocar um pijama que eu tô com frio, entendeu? Chega de ficar bonitinha em casa, que agora eu tô querendo ficar confortável. Eu só não vou colocar meu pijama de unicórnio porque ele é muito quente. Ele tipo beira ao extremo de quente, entendeu? Então, vou colocar um pijamão cinza. Bem donos da razão. Pijamode. E é nóis. E eu não quero ficar solucionado quando o vento está frio e os árvores começam a ser frio. E eu não quero ficar solucionado em uma sala que só me sentiu com a alma. E eu estou me sentindo a esse lugar. E eu estou me sentindo um rosto familiar. E é quando eu vi você. Estou aqui com o meu pijama, bem bela. Gente, não sei se foi minha rinite que atacou, mas nossa senhora, eu estou espirrando que nem doida. Mas nada vai impedir do meu Natal ser feliz. Eu amo muito o Natal. Vou fazer aqui a thumb do vídeo de hoje, que sai hoje, né? No dia 24. E ai, gente. Ai, eu tô viciada aqui, né? Bora. Ó, vou tentar deixar filmando, eu fazendo a thumb, pra vocês verem a tela. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou recortar a minha foto. Porque eu gosto de colocar uma foto minha e usar um fundo diferente. Como é vídeo de planner, eu vou deixar o fundo com algum take do meu planner, pra chamar mais atenção, sabe? E é isso, vou deixar aqui filmando. Gente, agora eu vou fazer a minha lasanha. Vou deixar pronta pra levar pra casa dos meus pais. E ai, eu vou montar ela agora, vou fazer primeiro os molhos. E ai, depois eu monto aqui. Já tem tudo separadinho, os queijos. Essa lasanha, eu faço todo ano. E é uma lasanha de quatro queijos. Tem muito queijo, não tem presunto e não tem carne moída. Fica mara. Terminei de montar a lasanha. Gente, é muito fácil fazer essa lasanha. E ela fica muito gostosa. Eu espero que essa massa seja boa. Porque geralmente eu compro uma massa de uma marca que chama MR. E é a melhor massa, porque ela é bem macia. E não precisa cozinhar. E essa daqui, eu achei que ela é um pouco durinha e muito fina. Mas, vamos ver se é boa, né? Ó, é assim. Você começa com a primeira camada de molho vermelho. Ai, coloca massa. Ai, queijo mussarela. Ai, molho vermelho. Massa. Queijo mussarela. Ai, vai fazendo isso. Ai, vai ter alguma camada no meio que você tem que fazer. Massa. Queijo prato. E ai, você coloca uma camada de catupiry ou requeijão. Ai, você coloca molho branco ou molho quatro queijos. E ai, coloca massa. E vai voltando. Volta essa sequência. E finaliza com queijo parmesão. E ai, vira uma lasanha, quatro queijos. Com três queijos, né? Tá faltando algum queijo ai, mas tá ótimo. É muito bom. E ai, depois eu só pôr no forno. E ficar de olho pra não queimar. Eu vou colocar agora, guardar aqui, pra levar pros meus pais. E chegando lá, a gente coloca no forno. Agora eu vou embalar os presentes. E mostrar as coisinhas que eu comprei. Pra vocês verem. Mas não tem muita coisa pra embalar, não. É só da minha mãe e dos Neuzinhos. Porque meu pai já tá embalado. Ó, eu comprei esses embrulhos muito belos. Esse daqui é pra minha irmã. Esse é pro Dani. Esse é pra minha mãe. E esse daqui eu comprei a mais. E aí, eu comprei as coisinhas online. E eu preciso embalar. Porque vem tudo em caixinha, né? E aí vocês vão descobrir o que eu comprei de baum. Ó. Esse daqui é da minha mãe. Eu comprei esse conjuntinho. Que é um shortzinho, um kimono da Calma. Que eu achei muito a cara da minha mãe. Muito bonito. E aí, pros Neuzinhos. Será que vocês descobriram o que eu ia comprar? Baseado na wishlist deles. Eu comprei os colarzinhos e boy que o Dani pediu. E pra Neuzinho eu comprei os brinquinhos que ela tava querendo também. Ó, o da Neuzinho tá tudo aqui. Essas caixinhas, gente, eu ganhei tudo em press kit. Presente. Eu guardo tudo. E aí eu vou dar assim, né? Porque não tem muito o que inventar. Eu comprei tudo nessa loja aqui da Brumélia. Que eu achei muito lindo. Olha só. Os brinquinhos que eu comprei pra Niki. De cacto, de mãozinha. Esse aqui que eu achei a cara dela. Inclusive, gente, eu ganhei o rosa desse. Da minha amiga secreta. E eu achei muita coincidência. Eu vou usar junto com a minha irmã. Esse é muito a cara da Niki, eu achei. Esses daqui de tesourinha. E esse daqui que é mais delicadinho. E aí, eu tô na dúvida qual que eu vou dar pro Dani. E eu comprei esse que eu acho que ele vai gostar. Porque ele é menorzinho, é e-boy, mas não tanto. Tem esse daqui que eu achei fofo. Mas pode ser tanto pro Dani ou pra Niki. Eu queria pôr um colarzinho pra Niki também. Tem esse também que já é mais e-boy, agressivo. E tem esse aqui de correntinha também. Aí eu acho que eu vou dar uma... Vou juntar aqui e separar. E aí eu peguei os papéis que eu tenho pra colocar aqui. Vou pôr no saquinho também. E aí colocar nesses embrulhinhos. Pra Niki eu separei esse daqui. Aí eu fui juntando conforme dava. Porque não tinha embalagem pra todos. Ó, coloquei esse brinquinho aqui junto com o colar. Aí eu juntei esses dois brinquinhos junto. Coloquei esse daqui de alfinetinho, não. De clips. Junto com esse colarzinho. E esses dois colares juntos. E aí pro Dani ficou o de cadeadinho. E o de smile que tá aqui dentro. Aí esse pacotinho aqui vai ser do Dani. E esse daqui da Niki. Todos embrulhadinhos. Esse da Nicole, gente, ficou meio torto. Porque a caixa era muito grande. Mas a caixa... Essa sacolinha é muito a cara dela. Então vai ficar assim mesmo. Tá até abrindo o negócio. Meu Jesus. Mas enfim. Esse da minha mãe. Olha que lindas. Essas sacolas. E esse é do Dani. Que é só uma lembrancinha. Porque o presente dele foi de aniversário natal. Então é só uma lembrancinha. Gente, olha a minha cara. Tô toda destruída. Porque eu tive uma crise de rinite. E não parava de espirrar. E aí eu tô toda assim. Mas ó. A gente pediu um bolo. Olha que delícia. Eu pedi esse bolo aqui de cenoura. Com exagero de brigadeiro. Pra levar pros meus pais. E a gente ia descansar agora. Uma horinha pelo menos. Pra né. Inclusive eu tomei um remédio que eu tô assim mole. Mas tocou o interfone. A gente acha que o computador do Lucas chegou. Ele tá todo feliz. Vamos ver se é né. Ele foi lá buscar. Se for ele vai ficar super feliz. Eu espero que seja. Porque ele tava. Ele tava gente. O Lucas não saia daqui. Qualquer coisa ele olhava ali pra fora. Aí tocou agora o interfone. Ele tá. Foi lá descer. E aí? Chegou. É. Que alegria. Finalmente. Tá feliz? Aham. E agora? Tipo. Não é só ligar na tomada? Não. A gente vê as peças tudo separadas. Deus meu. Tipo. O HD. Processador. Tem que pôr dentro da CPU? Gabinete. E já vem tudo junto? Como assim? Vem tudo dentro da caixa? Aqui tá só a CPU, o gabinete. E aí processador, memória, placa de vídeo. Desse tamanho? É que é várias caixas né. Vem tudo dentro da caixa. Ah entendi. Eu vou abrir pra ver. Não. Você não vai gravar pro seu canal? O unboxing não. Claro que vai. Vou gravar só a montagem. É? Mas é legal o unboxing. Fazer um vlog não? Eu vou mostrar tudo. Eu vou fazer um vlog. Ah então tá bom. Mas tipo. Com as caixas tudo já mostra. Entendi. Gente. Olha como ele tá feliz. Tá esperando super. E aí a tela do computador. Já comprei. Você compra tudo separado? Tipo aí você usa o seu mouse, o seu teclado. Sim. É? O mouse é o que eu comprei. O rosa. Sei. O teclado que você me deu no aniversário. Já chegou tudo? Falta alguma coisa? Não. Agora tá tudo aqui. Nossa que alegria. Ai gente. Jamais seria isso. Nossa. Eu vou me divertir nessas férias. Nossa não. Olha o computador. O meu que eu tenho lá. Tudo junto. Vem tudo dentro da tela do computador. Não precisa ter CPU. Não precisa ter teclado. É que é a internet o seu não. É muito melhor. Olha. Tem que montar. Olha o rolê. Só que ele não é otimizado pra jogar. Entendeu? Mas não é pra jogar. É pra trabalhar. Jogar pode ser um trabalho. Inclusive eu preciso comprar meu The Simps. Tá bom. Vai acabar minha bateria. Vou carregar aqui. Lucas tá feliz. Adeus nosso descanso. Duvido o Luquinhas descansar agora. Ele tava todo caído de sono ali no sofá. Agora tá todo feliz. Banho tomado. Eu espero que minha rinite dê uma controlada agora. O Luquinhas está aqui. Feliz. Que as coisinhas dele. Do joguinho dele chegou. Que joguinho do computador. Computador de joguinho chegou. Eu acabei de secar meu cabelo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ele agora. E depois vou me maquiar. Eu não vou me maquiar primeiro. Porque senão eu vou suar tudo. E meu nariz tá escorrendo. Então preciso arrumar o cabelinho primeiro. Você já sabe que roupa você vai usar? Ah. Não tem muito segredo. Vem o meu vídeo de looks natalinos. É. Vou roubar uma roupa suando. Meu macacão. Que tal? Vai ficar bom. Nenhuma ideia, vida? Ah, mas a calça, né? Jaqueta. Jaqueta, tudo bem. Top, hein? Na verdade calça e camiseta, né? Jaqueta só se tiver frio. Ou seja, com jaqueta. Porque tá frio. Veremos. Ó, coloquei o Estreio Mundo de Jack. Eu tô tentando ver todos os filmes natalinos. Eu já coloquei, esqueceram de mim. Mas não nem dá pra ver. Ó o Grinch aqui. O Chico é o próprio Grinch. Derrubando a árvore de Natal. Mas na verdade eu acho que é porque o Chico fica emocionado com o Natal. Ele não sabe lidar com as emoções. Aham. E aí... Né, Chico? Você tá vendo filme, meu amor? Você gostou de desenho. Olha o Chico assistindo o Estreio Mundo de Jack. Gente, são muitos filmes natalinos pra assistir num dia só. Eu estou perdida. Eu coloquei o Grinch, mas aí eu troquei pra esse. E aí eu gosto de ver esses filmes tipo comfort movie. Que você sempre assiste e você sabe a história, sabe? Ai, que gostosinha essa budinha. Bom, vou me arrumar, senão vou atrasar tudo. Terminei aqui a minha maquiagem e agora eu vou me trocar. Eu já apareço aqui. Tcharam! Gente, estou tendo uma crise de espirro de novo. Então vamos mostrar esse look antes que eu comece a espirrar. Ó, coloquei aqui. Eu nem mostrei esse look ainda, né? Eu tava guardando esse kimono, esse blazer meio kimono pra usar no Natal mesmo. E olha só. Eu coloquei uma biker shorts aqui por baixo pra ficar bem confortável. E uma camisa de manga comprida, que é mais arrumadinha. E aí, gente, esse blazer é muito lindo! É da Zara. O Luquinhas que me fez comprar ele. Porque ele é uma coisa meio kimono. E eu achei lindo e ele é vermelho, então bem vibes Natal. Aí coloquei essa botinha e acessórios dourado, ó. Eu não tenho muito anel dourado. Então foram anéis pratas, mas eu não me importo. E a minha make está assim também. Eu amei esse look, estou confortável. Eu não estou passando frio nem calor, porque em São Paulo tá frio, né? Primeiro Natalzinho que tá frio. E eu amei. Luquinhas, vem cá pra mostrar o seu. A gente tá super combinando, vocês vão ver. O seu auge do vermelho. Ai, que fofos! Eu amei, o Luquinhas roubou uns acessórios meus também. Pra ficar mais moderno. Bem dourados. É isso, então. Estamos prontos. Foto. Feliz Natal. Pra cá, pra cá? Pro YouTube. Ah, tá. Pensei que fosse pra mim. Feliz Natal, pra quem tá vendo esse vídeo. Olha onde estamos. Com os deusos. A Niki vai mostrar a make dela, bem eufórica. E o Dani vai mostrar a dele. Bem otaku. Bem otaku. O Dani tá combinando meio com a proposta da árvore. Inclusive, vou fazer um tour aqui pela decoração natalina da senhora minha mãe. Que arrasa todo ano. Ótimo. O Chico já chegou fazendo cocôzinho. Gente, a minha mãe faz natais temáticos. Ano passado foi do dinossauro. Esse ano é da Dori, ó. E aí tá tudo... É um tema meio... Porque tem uma medalha, tem uma foto da família. Nossa, tá meio desconstruído. Dani, explica por que a Dori. Foi você que pensou na Dori? Não, é porque assim, a mamãe teve o problema de ter pego corona. E aí ela teve o problema de memória. E ela está se relacionando muito com a Dori nesse momento. E agora ela quis fazer em homenagem a ela mesma. Tecla SAP. Gente, a minha mãe pegou Covid e aí ela tá esquecendo das coisas. E aí a gente achou que seria... A gente não, foi você que falou, Dori ou foi a mamãe? Não, foi ela que falou. Ah, enfim. E aí a gente... A mamãe decidiu fazer da Dori em homenagem a ela mesma. E a gente achou justo. E olha como tá fofa. Essa é a segunda árvore de Natal da minha mãe. Porque a outra que ela tem é a que tá lá em casa, no caso. Aí a mamãe colocou conchinhas aqui. A mamãe comprou essas conchinhas? Não, a gente tem essas conchinhas. Por que vocês têm conchinhas? Você tá na conchinha quando a gente vai à luta? Não, não. Aqui, ó. Tem a conchinha aqui também. Olha, tem um nemo aqui, meio... Não parece muito um nemo, mas tem um nemo aqui. E eu vou mostrar ali na frente. O que aconteceu? Vamos limpar esse bumbum. Olha, eu vou mostrar a guirlanda da porta como está. Porque também tá temático. Olha, meu amor! Tu quer ali ver também? Não tem nada, Chico. Ó, a guirlanda aqui tem a Dory gigante. Tá escrito Noel. Geralmente minha mãe coloca, tipo, três bichinhos pra representar os Neusos e eu. Mas dessa vez só tem a Dory. É a homenagem da mamãe esse Natal, entendeu? É só ter a mamãe das decorações. Vai, mamãe. Fora, mamãe. Entra! Isso! Meus irmãos cantando música japonesa. E esse foi o tour pela decoração. Ah, não. Tem mais aqui, né? Mas o que mais tem de decoração? Tem três peixes. Ah, nossa. Ah, essa é a representação da gente. Essa é a representação da gente? Exatamente. Uau, uau. Antes era o quê? Na guirlanda. Você vai pegar nada, tem que ir apetar o que tem. Antes a homenagem era na guirlanda, na árvore de Natal. Agora é o quê? Sutilmente três peixinhos. Tem foto da família aqui. Tem peixinho, também tá sem praia. Parece que a gente tá numa casa de praia, né? Com conchas e peixe. Que mais? É isso, gente. Ó, quando a gente faz Natal, geralmente, a gente arruma tudo aqui pra receber família. Mas esse Natalzinho é só nós. Ó, os jogos estão nessa sacola aí. Nessa ecobag selfie. Olha, gente. Trouxe o Dixit e o Black Stories. E os Neuzinhos agora vão ler as regras e sintetizar para todos da casa. todos saberem como joga, porque eu não sei. Gente, olha o que minha irmã tem. Oh, meu Deus. Você tem muito filme, não tem? Ou não? O papai não tinha dado, tipo, 100. Só que, tipo, vem cada pacotinho 10. Aí o meu tá com um pouquinho já. Que eu imprimei algumas pra dar pras minhas amigas de aniversário. Ah, viu? A Lincole compra só pra gente, ah. Exato. Mas você não tinha ganhado um monte de pacotinho? Só que aqui tem só um. Ah, entendi. Ah, entendi. Vai, irmã, imprimir. Dá pra... É o aplicativo ou não? Isso, é o aplicativo. Dá pra você fazer montagem dessas coisas ou não? Dá. Dá pra fazer no próprio aplicativo. Aí você liga com o Bluetooth, ele fala qual é o aplicativo. Se o meu conectar... Ah, e o meu demora pra conectar também. Eu também. Olha, ele fica colorido. Ó, aí tem que deixar ele em pé. É uma versão. E quando você deita, ele vira outra versão. É muito mágico. E eu deixo ele em pé. Como assim? Que versão? Eu não sei. É uma versão diferente. São modos diferentes. Mas qual a diferença na impressão? Eu não sei. Eu nunca tentei. Eu deixo sempre no mesmo modo. Mas ó, aqui em cima ele fala quantos filmes você tem, quanto por cento essa maquininha. É bem legal. Olha aqui. Alô, Papai Noel? Papai Noel? Papai Noel? Eu quero uma dessa. Eu quero uma dessa. Eu não sou Papai Noel. Por isso que eu não respondi. Ei, é assim. Você tem que me presentear, Luquinhas. Não, é Papai Noel. Agora é só... E olha só... É uma ótima aí. Vinte e quatro. Estão bem fechados. Eles estão bem lá. Boa noite. É tipo... Ou é só a razão do tempo. Papai tá mais ansioso pro aniversário do menino Jesus. Luque. Qualquer uma eu gostei. Acho que é a primeira ou a segunda, né? Que tá mais descontraída. Acho que é a primeira, talvez ou a segunda. Sem pressa, viu? Que ó. Eu tô tudo aqui. Pode. Você clica aqui ou você empolga pra cima. É mágico. Ai, que fofo. Sai no negocinho da própria Instax Polaroid. E aí ele demora pra revelar ou ele sai já? Não, ele demora um pouquinho. Que fofo. Aí você deixa descansando. Tem gente que balança. Não sei se pode balançar. Mas aí você deixa descansando. Aí ele vai aparecendo. Ó, a gente veio aqui no porão pra pegar uma mesinha e montar pra ser uma mesa de jogos. Vai, Dani. Talvez seja pra perto daqui. Puxa, puxa. Vai. Amor, dá pra... Ah, o... O Luquinha tava tocando aqui bateria. Não vai ter performance pro vlog, mas... Não sei. Depois, depois você toca então. Bora. Bora. Vamos jogar Dixit. E a gente que foi ver se a lasanha tava pronta, o forno tava desligado. Então, para... Woo hoo... E ae ae ae... E ae ae... Noelle sehenigkeit, o para falar. Cantoala. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. Olha só, a minha irmã fez uma surpresa aí, ela tava tendo todo suspense, vai pegar, falou pra filmar, Denis participou, eu tô aqui pensando se eu vou ter que comer, meu Deus do céu, se eu tiver verde, Nicole, eu não como verde, eu não como cebola, Nicole. Vou apenas usar o prato de baixo. Isso não é prato de baixo, Daniel, isso não é prato de baixo, o tanto que nós não fomos prato de baixo. Meu Deus, isso não é prato. Meu Deus, eu já usei isso muito como prato de baixo. Oh, que bonito! Tá certo que ontem chorou bastante, né? Por quê? Por causa que ela tentou ser um bem certo e ela tava muito igual a você. Oi, a tia veio, ela veio me ajudar a tia veio. Tem que jogar fora? Ai, eu fiquei muito chateada. Você chorou? Não, mas eu tava muito chateada. Nossa, a Paty, quando der errado uma comida, nossa, chora. A cara também da pessoa de um jeito. E aí, Neuza, isso é só chantilly? Qual o sabor, Neuza? É de melvit. Olha a cara do Lucas, quem come bolo. Vai ter que comer. Vai ter que comer, tem que apoiar a produtora local aqui. A Neuza vai participar do Sugar Rush. O Dani é o Cake Boss e a Neuza é a Sugar Rush. Calma, deixa eu pensar, eu vou pedir também. Tá tudo bem, tá bom. Que o Dani pique aqui e compre o Nintendo Switch. Olha, eu não, eu não experimentei. Eu comi um pouquinho da massa e tava bem boa. É, Nicole, eu vou explodir. Quando você pega mais bolo pra... Um pouco de medo. E tá, nossa, eu toquei correndo. Nossa, Neuza, ai meu Deus. Calma aí, eu queria mostrar como tá no meio. Pera aí, porque tá um pouquinho de medo. O primeiro pedaço vai para o ajudante. Ai... Eu não sei, nada muito grande, Neuza. É, tá meio rosa. O Dani, você come aí. Conta pra gente. Eu quero pegar essa daqui. Nossa, tá meio rosa mesmo. Você come, a gente vai dar uns 5 minutos pra ver se é. Ai gente, eu gosto mais de larvinhas. Tem um negócio de sobre. Ai, eu to quase fugido, porque as coisas são ricos. Pera aí, vai. Tá bom. Tá bom. Tá bom vermelho, olha lá. Tá bom vermelho. Tá exatamente como aqueles que a gente compra. Ohhhh. Olha só. Gente, vamos ver como tá o bolo da Neuza. Olha só, o Daniel falou que usa esse prato aqui pra comer. Eu já sei esse prato. Que não é prato. E boy, mas não é boy. Tá parecendo com o do Starbucks. Ohhhh. Ficou muito bom, Neuza. Parabéns. A Neuza já pode se inscrever naquele Masterchef Junior. Masterchef Kids. Kids. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. O Lucas foi fazer xixi bem a sério. Não é possível esse homem. Ele foi fazer xixi bem a noite. Onde que ele foi? Fazer xixi. Meia noite ele decidiu levantar e fazer xixi. Eu pensei que ele fosse comer lasanha. Capaz também. Tá bom, então eu vou começar dando presente. Cadê meu namorado? De quem vocês acham que é essa sacola? De muitas. Não, o presente do Lucas não chegou. É do papai. Sim, é do papai. Esse é o Natal mais animado. Papai, espero que você goste. Agora, vamos ver. De quem vocês acham que é esse? É Beli. É Beli. É da mamãe. É do Dani. É do Dani. É do Dani. Mas é só lembrar você porque a bateria foi cara. É do Dani. De quem vocês acham que é esse? É da mamãe. Não, é da mamãe. É da mamãe. É da mamãe. É da mamãe. Crie sua própria sorte. Que bonitinho, que lindo. E acabou o trezeiro. De quem vocês acham que é esse? O que vocês acham que é esse? É do Lucas. É do Lucas. É do Lucas Azul. É do Lucas Azul. Chegou. Vai gente, abre. Tem que pegar a reação. Tem que pegar a reação. Correntinha, Paty. Gostou? Olha o medo do Jipe pegar. Uuuuuh! É do que? 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 Eu amo, amou. O Dani não sabe usar correntinha Olha que boy, meu Deus Agora o Dani boy Gente, olha Eu gosto do que? Dos envelopinhos, entendeu? Que envelopinho Eu já vou pegar os envelopinhos da minha irmã também É um pedaço do bolo Que fofinha Por isso que a Neuza queria foto É uma mentira Eu acertei Eu amo você mais que tudo no mundo Que fofinha O que você ganhou de mim? Pela cara eu acho que eu vou ganhar a dor Olha a cara da família Não acredito Como abre? Será que eu não abro essa? Eu amei Obrigada, gente Obrigada Faz uma coleção Obrigada Eu ganhei várias Eu amei Obrigada, vida Gente, olha o que eu ganhei Duas, hein? Está exatamente a mesma Olha lá Sério Muita sintonia Eu amei A gente tem que melhorar a comunicação No Natal que vem Eu estou falando Foram os planetas alinhados Aí, ó A galera toda acertando o meu presente Era o que eu queria, não é mesmo? Estamos onde? Em casa A Natalzinha acabou São 10 para as 2 da manhã Família toda estava dormindo Por isso que eu nem encerrei lá em casa Eu estou assim, ó Nariz fungando Que a Rinite tacou Luquinhas também está destruído Com o sono Amanhã, ó Último vídeo para editar, hein? Vida Hoje, né? Hoje, é verdade Chico aqui Ficou procurando os presentes Que não chegou E, gente Vocês viram? Eu ganhei duas em Stacks A gente vai ver se dá para trocar uma Porque elas são exatamente iguais Uma da outra Foi muito engraçado isso Ai, sério Eu amei Está aqui meu presentinho Ganhei envelopinhos também Ó Aqui o Luquinhas me deu Eu abri aqui O Lucas me deu Porque ela vem com uma bolsinha também Meus pais me deram as xícaras Que estavam sobrando lá em casa Que eu estou sem xícara Ó Olha como ela é bela Gente, muito linda, né? Ai, está uma zona aqui, né? Que o PC Gamer do Luquinhas está aqui Ó, deixa eu mostrar Eu tirei duas fotinhos já Com ela Com a minha Stacks E... Natalzinho chegando ao fim E o Vlogmas também Ai, meu Deus Eu estou me despedindo do Vlogmas Cadê meu namorado? Cadê ele? Está aqui Vídeo só no que vem agora? Oh, meu Deus Gente, vou encerrar o vídeo E o Vlogmas E o último vídeo aqui do canal Muito obrigada a todo mundo Que me acompanhou esse mês Que foi uma loucura Passou assim, ó Voando Eu fiquei muito feliz De ter conseguido fazer o Vlogmas Foi o primeiro desafio, assim Que eu me comprometi a fazer com o YouTube E me mostrou muito que eu sou capaz Muito, muito, muito obrigado a vocês Que maratonaram Acompanharam alguns vídeos Enfim, que estão aqui me apoiando Significa muito pra mim Eu estou muito feliz Eu fiz o Vlogmas Querendo muito chegar nos 100 mil inscritos esse ano Mas eu entendi Que tinham outros mil motivos Pra eu estar fazendo o Vlogmas E um deles E o que mais foi gratificante pra mim Foi receber o carinho de vocês E saber que vocês estavam gostando Sério, significa tudo E eu estou muito feliz que deu certo Que vocês me acompanharam esse mês Todinho junto comigo Sem chorar Eu não vou chorar Não irei chorar Mas ano que vem a gente volta Com mais vídeo no canal Sim Eu falei hoje Só quando a gente estava voltando pra casa Que eu preciso encontrar o equilíbrio De Instagram e YouTube Pra eu não enlouquecer Pra eu conseguir dar conta de tudo Porque, gente O Instagram Como é abandonado Eu não consegui dar conta Então ano que vem Estarei no controle Vou escolher meu planner Pra me ajudar A me manter inspirada E é isso Muito, muito obrigada Espero que o Natal de vocês Tenha sido incrível Me contar aqui O que vocês ganharam de Natal Se vocês ganharam O que estava na wishlist de vocês Eu quero muito saber Eu ganhei o que estava na minha wishlist É a minha Instax Em dobro Porque as pessoas me conhecem muito bem E eu estava querendo faz muito tempo E eu amei muito O presente do Luquinhas não chegou Então vocês irão acompanhar essa parte Só nos stories, talvez Porque não chegou Mas tudo bem Acontece Faz parte Eu desejo pra vocês Um 2021 Muito incrível Muito próspero Com muita saúde E que apesar dos apesares Apesar desse ano ter sido essa loucura Espero que estejam todos muito bem De saúde Que tenham conseguido Aproveitar esse Natal com a família Com as pessoas mais próximas Imagino que pra todo mundo Tenha sido um Natal Diferente Estranho E reduzido Mas Eu fiquei muito feliz De poder ter passado Com a minha família Com os meus pais E meus irmãos Eu sei que muita gente Não conseguiu nem Se reunir com os pais Então Eu fiquei muito feliz De ter conseguido isso Enfim Ai, tudo isso Que eu tinha pra falar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse especial de Natal Aqui no canal Ano que vem Quem sabe A gente não faz um outro Mas é isso, gente Muito, muito, muito obrigada Muito obrigada Por vocês me acompanharem Esse ano inteiro Ele foi Um ano muito De desafios Ai, não vou me estender aqui Vocês já sabem O que foi esse ano, né? Mas eu fiquei muito feliz De ter a companhia de vocês Por aqui E eu sei que tem umas pessoinhas aí Que eu decoro E que eu sei Que tá me acompanhando O ano todo E torcendo por mim Então, gente Um beijo Até ano que vem Hoje eu não falo Hoje eu não encerro mais Com até amanhã Com mais vídeo aqui no canal Agora é até ano que vem Com mais vídeo no canal Tchau 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 Tchau!